O Tihamadara, o líder lendário, uma lenda se destaca, um campo de batalha, um keikyo, e já nega que não acaba, o Tihamadara, o Tihamadara. E aí pessoal, e se você gostou de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, como vocês podem ver, a gente já começa com a nossa guilda perdendo mais um episódio de Tihamadara, o líder lendário. E, em compensação, a gente já ganha um prêmio de rodada ali considerável, né, que por uns 50k de gold, eu poderia ter passado a Liga de Orbis Eus e ter ganhado mais gold e mais orbs, é claro, porém ficar ali em 15º lugar ainda rendeu gold o suficiente pra gente fazer algumas coisas que a gente vai querer fazer no episódio de hoje. Essas imagens que vocês estão vendo são gravadas e eu acho que vocês vão me crucificar pelos roubos que vocês vão ver no vídeo de hoje, mas vamos dar continuidade. Bom, atualmente, nesse momento que eu tô gravando, galera, eu tô com 100 orbs. Da última vez que a gente viu ontem, eu tava com 126, igual vocês podem ver no gameplay de fundo aí, e vocês vão entender o motivo de eu estar só com 100 orbs aí, mas vamos ver se vocês vão achar que valeu a pena ou não. Beleza, vocês podem ver que eu tô com cerca de 95k de gold e, como eu falei pra vocês, eu ia procurar investir em upar a chance de defesa de gemas ou tá procurando o pau comerciante, igual vocês estão vendo aí. Beleza, eu tava com 90k de gold e eu precisava de, no mínimo, mais uns 70k pra conseguir upar a defesa de gemas e eu pensei, nossa, não vou conseguir fazer isso, cara, 70k, não sei se eu vou conseguir roubar. Geralmente, estaria fácil eu roubar gold, mas eu, sinceramente, tenho visto uma dificuldade enorme nos últimos dias e eu pensei, então vou roubar só mais um pouco de gold aqui e eu vou fazer um up da fechadura, que é mais ou menos uns 110k por ali, 120k, e eu saí dando muito skip, igual vocês estão vendo aí no fundo, não achando nada pra roubar, eu voltei pra minha DG, sinceramente, pra analisar o que eu ia procurar, pensar em upar, pensei upar as coisas que já estavam ali, mas eu pensei mais um pouco e, não, eu vou continuar correndo atrás do gold e eu fui dar mais alguns skips, pensei bem antes de analisar, saí pra dar mais alguns skips na chance de encontrar alguma coisa melhor, fiquei checando as possibilidades e por aí vai, e continuei a minha caçada em busca de gold. Sinceramente, essa crise de gold no corte tá muito terrível, galera, e eu acabei achando essa DG que vocês estão vendo aí agora e eu quero que vocês vejam como o paradoxo é noob, galera. Essa DG, como vocês podem estar vendo aí, eu tinha não só gold, como eu tinha duas 30k a mais pra roubar, fiquem olhando, galera, eu acabei fazendo duas estrelas nela, gastei poção de bando de ladrões, gastei poção pra ver o caminho certo e acabei gastando 3 poções no total, o que já me consumiu uma quantidade de orbs enorme aí, me deixou com 112 orbs no final e, se liguem só que eu acabei conseguindo chegar ali com duas estrelas ainda e, pera, 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 vamos dar uma pausa, adivinhem qual a gema que caiu nesse momento. É, eu sei, eu tenho muita má sorte, galera. Mesmo fazendo duas estrelas, eu só consegui essa gema aí, eu nem consegui pegar ela, a roleta realmente foi muito sacana, eu não peguei nenhuma das duas 30k a mais, o gold que eu peguei ali ainda foi pouco, não foi nem 15k, eu tive que voltar a minha vida de dar respins aí, eu tive que ficar procurando, 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 mas dessa vez, eu tava muito mais, nossa, agora eu vou conseguir achar outra 30k a mais, tava na esperança de achar uma 30k a mais, ou de achar uma DG com bastante gold, pra eu poder conseguir o gold que eu precisava, e eu saí dando skips com muito mais vontade do que eu tava dando antes aí, e isso aí acabou me motivando de certa forma. Bom, eu acabei voltando pra minha DG e faltava cerca de meia hora ainda pra acabar o ritual, então eu pensei, vou ficar uma meia hora aqui procurando gold e, se dentro dessa meia hora eu não achar, beleza, eu deixo aí, deixo acumular automaticamente, enquanto eu espero acabar de farmar pra eu ver se eu conseguir aquele olho pra finalmente eu achar o level 2. Aí eu voltei a dar skips, vocês podem ver que eu tô com cerca de 100k mais ou menos aí, eu tô passando algumas DGs que eu realmente penso em entrar na DG e tentar pegar o gold sem pegar o XP, ou que eu pensei se vale a pena pegar uma quantidade pequena de gold, pra realmente conseguir, aliás, uma quantidade pequena de gold, mas acabar pegando o XP, eu fico pensando diversas vezes em muitas DGs, algumas eu até penso em entrar assim, dar uma parada um pouco mais, mas eu resolvo que não. Até que eu entrei nessa DG aí, e essa aí eu tenho certeza que muita gente vai me crucificar, mas paradoxo, como assim? Olha isso, cara, como você ousou pegar e entrar nessa DG aí, que não tinha nem 20k de gold direito pra você roubar, e errou pra caramba, sinceramente. Eu vou deixar roubar aí pra mostrar pra vocês o quanto eu tava ruim de roubo ontem à noite, mesmo com a anadilha desativada, muito fácil ali, eu não sei como eu cometi a facenha de nubar tanto nesse ponto aí, que eu acho que eu acabei dando rejequite nessa DG de tão frustrado que eu fiquei, porque eu poderia simplesmente passar ela ali e acabar pegando o gold que tava no totem, mas isso ia acabar me rendendo muito XP, cara, e eu pensei, nossa, não vai valer a pena. Enfim, eu acabei concluindo ela aí, pegando XP demais, cara, peguei 10 XP, isso aí já tá alpando o nosso level um pouco mais, mas eu realmente tô com a impressão aí que eu quero, tô com a impressão, tô com a motivação de ir pro level 23 de uma vez, porque a gente tá chegando perto do level 23, nesse level 22 tá muito ruim pra gente roubar a DG, galera, sinceramente. Bom, eu fiquei com cerca de 120k, eu poderia já upar a fechadura ali igual eu queria, mas eu pensei, não, vou continuar roubando aí, falta um pouco de tempo pra terminar o ritual, eu ainda tenho orb ali, tenho 100 orbs mais ou menos, eu tinha a chave, aí eu achei essa DG aqui, que tinha mais ou menos uns 50k de gold, eu pensei duas vezes, eu entrei nela, desativei o perseguidor ali, aliás, desativei o guarda vermelho, e pensei, vou pegar um pouco de XP, vou pegar, mas pelo gold que tá ali, eu já vou conseguir upar o que eu quero e vai valer muito a pena. Estratégia simples ali do Igorquinha, né, por querer evitar o máximo de XP possível, aí fui simplesmente desativar a armadilha de uma vez, perdi nela com a armadilha que tinha dado mais dano, desativei o guarda vermelho, peguei o gold ali, que foi mais ou menos uns 50, 60k de gold no total, não era minha intenção roubar a gema, eu fiquei com a quantidade de gold necessária pra finalmente upar para o level 11, a chance de defesa de gemas, e, igual vocês tão vendo aí, eu consegui finalmente upar, infelizmente as DGs que eu entrei, nenhuma delas tinha gema muito grande, exceto aquela primeira, mas, vamos ver se a gente consegue roubar melhor agora, com uma coisinha que vocês vão ver aí já já. Bom, esse ritual ainda tinha meia hora pra terminar agora, vocês tão vendo aí, e vamos conferir ele agora como que ele terminou. Já de volta desse ritual aí, vocês podem ver que a gente terminou ele, deu mais ou menos uma gema de 4k, que não é um valor muito grande, mas que eu realmente esperava que pudesse dar um olho, pra gente conseguir finalmente o White Sheldon, o Senhor da Banca no level 2, e, adivinha o que aconteceu aí depois que a gente foi pra roleta? Não, dessa vez realmente teve roleta apostota, e não se preocupem, não deixou de ter, mas, não veio um olho, aí eu peguei e dei um respim, e eu, caraca, vai ser agora, eu só tinha 5 orbs pra dar um respim, porque eu queria ficar com pelo menos 100, infelizmente não foi, mas assim que aconteceu isso, eu já fiquei, nossa, que raiva, cara. E eu comecei a fazer outro ritual, e vamos vendo que esse ritual acabou dando aí, galera. Vocês podem ver eu coletando as gemas de mina aí, realmente só coloquei as gemas de mina pra fazer o ritual, porque eu pensei, ah, vai essas gemas aí mesmo, se for fazer algum farm maior, vou fazer no futuro aí, e já vou aproveitar e falar da nossa DG, porque vocês escolheram uma DG pra mim que tá salvando, e eu não salvei ela ainda, mas eu quero comentar um pouco sobre isso. Legal, esse ritual que deu mais ou menos uns 3K, foi um ritual muito pequeno, cara, em comparação aos outros que eu já fiz, nem chegou a completar uma gemas de 3K, nem foi borda prateada no total, e vocês podem ver no fundo que foi realmente tudo gemas de mina, mas na primeira vez que a roleta rodou, já foi um olho de cara ali, eu fiquei até, nossa, não acredito que finalmente a gente conseguiu, eu não comprei o White Sheldon ainda nessas gravações que vocês estão vendo, eu vou comprar agora que eu tô gravando nesse momento, e eu queria mostrar pra vocês ali, vocês podem ver que a nossa DG tá surtindo algum resultado ali já, mas vamos falar da nossa nova DG, eu vou entrar ali oficialmente, como eu sempre falo, é ao vivo, entre aspas, pra mostrar pra vocês, porque essas eram só imagens gravadas que eu deixei, suça, vamos lá pra DG. Beleza, estamos oficialmente na nossa DG aqui, como vocês podem ver, zero estrelas novamente, essa DG não tá realmente tão bem assim, mas eu acho que tá no level 15 essas traps, e tá num esquema ali um pouco mais difícil, já que tem que trabalhar com o timer, já tá atrapalhando a galera, vocês podem ver aqui que uma estrela, zero, zero estrelas, duas estrelas, e aqui novamente, zero estrelas aqui em cima, e o pessoal tá deixando umas caveiras aproveitáveis pra gente, né, vamos só ver a revanche aqui, porque vai ter alguma coisa boa no calabouço dele, e apenas aqui tem um card gold, não é algo que eu queira nesse momento, apenas 36 também não é algo que eu queira, porque não vale a pena o XP, e aqui também não tem nada de bom. Bom galera, como vocês podem estar vendo aqui, tudo trap level 15, a gente tá terminando esse epic da gema, da defesa de gema, pra o level 11, e deixa eu só confirmar aqui, quanto vai ficar de porcentagem de defesa, vai ficar melhorando pra level 11, vão ficar 30% de defesa de gema, isso é muito importante pra ser upado, é uma dica que eu dou, foca em upar aquilo ali. E se calabouço galera, vocês podem ver que o nosso totem já tá só com dois dentes, e eu não cheguei a montar uma DG realmente boa pra ele, mas vocês escolheram realmente a DG número 2 cara, que praticamente todo mundo falou, Paradoxo, DG número 2, eu acho que teve uma ou duas pessoas que me falaram, não Paradoxo, eu realmente escolhi a um, porque aí defendeu o motivo, mas a maioria falou DG número 2. E a DG número 2 galera, vocês escolheram pra me ferrar né, porque é uma DG muito difícil de salvar, mas acho que vai valer muito a pena, e se eu salvar ela, eu tô pensando em fazer os rituais aqui um pouco mais pesados, tipo esse de 30k aqui, vamos ver no futuro aí, mas eu tô querendo colocar ritual grande pra farmar nela. Bom, então a DG número 2, eu sei que eu vou tentar salvar por enquanto, nem que seja só por esses dois dentes do totem aí, vamos ver, e aí a gente já pode checar a próxima DG logo mais, mas, eu acho que o que vocês querem ver é a compra do Ash Sheldon level 2, e vamos parar de enrolar, vamos comprar ele finalmente. Clicamos aqui, melhora finalmente galera, quanto tempo que eu disparei a fazer isso nessa conta, e melhorar para o level 2, vão ser 160 de HP, 40% de chance de roubo, aliás, 40% de bônus de ouro, 40% de chance de roubar uma gema melhor, a maior gema do totem, e 40% de chance de roubar pedras. Bom, tá aí na tela, se estão conferindo, é muito OP, e vamos melhorar, vamos ver aqui a compra, finalmente, legal, o Ash Sheldon level 2 galera, isso aqui já vai dar uma parte kamikaze um pouco melhor pra gente, finalmente, essa aqui é a roupa mais zupada que eu tenho nessa conta, até então, deixa eu conferir, eu acho que o Chama Dourada, que tinha HP 140, ele era level 4 ainda, não é ainda, eu tenho o Chama Dourada em outras contas, que ele é level 5, e ele tem 150 de HP, então, eu tenho o Chama Dourada, e eu tenho o White Sheldon, mas mesmo assim, eu prefiro usar o Chama Dourada algumas vezes, por causa do HP dele, nesse caso aqui, a roupa com maior HP, então, é o Sombra Branca, ele vai ter 160 de HP, que vai permitir, a gente ser um pouco mais kamikaze, jogar um pouco mais ácido, roubar mais gemas, é claro, eu acho que esse aí, vai ser o objetivo daqui então, roubar mais gemas, derrotar finalmente, Orbiseus, nas próximas rodadas, vamos ver no que que dá aí, Força Guilda, Força Galera, eu espero que sinceramente, que vocês tenham curtido o episódio de hoje, para salvar essa DG aqui, vou ver se eu dedico hoje, amanhã aí, ver se eu salvo logo, para começar a formar novos rituais, valeu a presença, valeu o apoio que vocês têm dado, e para você que está se perguntando, mas que jogo que é esse? Galera, esse jogo é King of Chives, confere nas playlists, nas descrições aí, todos os links, você vai conferir melhor, o que é o jogo, do que se trata, se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like aí, para fortalecer, se não gostou, deixa o dislike, manter a calma, jogo em jogo, falou e, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho